Como o produtor vai reagir diante da nova realidade de insumos agrícolas? E é essa crise de fertilizantes que eu vou conversar com o Anderson. Tudo bem com você? Boa tarde. Tudo ótimo, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Sucesso no campo. Anderson, quando a gente fala aí desses fertilizantes, a crise, como o produtor vai conseguir trabalhar? Alguns falam, eu não vou aplicar, eu vou ter que fazer. O que é que ele tem que fazer? Essa coisa de não vou aplicar é meio complicado. A gente que trabalha no campo precisa produzir, produzir com eficiência. Os nutrientes precisam ser repostos no solo. E nós temos aí alguns óbvices, vamos dizer assim, alguns problemas que precisam ser superados. A crise de fertilizantes já está estabelecida já há quase dois anos e vem se agravando. E vai se agravar um pouco ainda mais. A saída que a gente agora encontra é usar biofertilizantes, que já é uma tecnologia antiga, mas que não vinha sendo colocada em prática por uma questão cultural, uma questão comercial, uma questão de condições. E eu vejo que hoje nós estamos em plenas condições de se colocar isso na lavoura. Primeiro que é sustentável, segundo que é, no momento, a saída que se tem. Então, acredito que a saída hoje não é não fertilizar. O produtor que pensar dessa forma, se ele produz, vamos pegar a média nacional, 60 sacos por hectare, isso vai cair para quanto? Ele tem que analisar isso. E aí tem um custo, existe um piso, uma trava, 40 sacos por hectare, a média nacional, que é o custo do hectare. Pode ser que isso em algumas regiões a mais ou a menos, mas isso é um custo. E se ele produzir menos, não fecha as contas. Já está difícil fechar as contas, as margens nossas estão extremamente limitadas. Então, é um problema. E qual que é a principal orientação na hora desse planejamento? O planejamento começa, primeiro, é o básico de se plantar, análise de solo. Então, principalmente agora que a gente tem a agricultura digital, que é a sucessora da agricultura de precisão, ela necessita desses dados. E esses dados são muito importantes, principalmente na hora de se fazer a recomendação técnica da aplicação dos corretivos. E os corretivos hoje bio-sumos, principalmente os condicionadores de solo, eles vão atuar diretamente onde há necessidade. A gente, nesse momento, a agricultura brasileira, ela atravessa um desafio importante. A gente deixa do... na média, a gente fazia sempre as recomendações agronômicas na média. Hoje, não. É necessário se ter uma precisão. Por que é essa necessidade? Primeiro, para redução de custos. E segundo, para que a gente consiga fazer com que aquela planta produza para que ela foi programada. Existe um investimento imenso em tecnologia, principalmente genética. E aí, se a planta não tem condições ideais, ela não vai demonstrar todo o potencial que ela tem de produção. E hoje, com a agricultura digital, já tem essa condição de fazer ali detalhões cada vez menores, de observar cada vez mais detalhes em se tratando do insumo. É, na verdade, a gente encontra hoje uma varredura, né? É possível hoje se observar como se fosse um raio-x. As coletas de amostras de solo hoje, cada técnico vai recomendar, cada laboratório, cada empresa tem o seu protocolo. Mas, no geral, se trabalha com grids ainda menores, né? Que se consegue ter várias amostras por hectare. E essas amostras hoje também vão com um perfil de solo abaixo de 20 centímetros, chegando a 40 centímetros. Então, o que acontece? É preciso que a gente entenda a necessidade dessas análises, porque a agricultura digital é capaz de absorver tudo isso. Se trabalha com big data, esses dados todos são colhidos, colocados no software e é dado um resultado para o produtor. Esse resultado é claro, ele precisa ser interpretado por um técnico, um geragrônomo. E aí, a partir disso, que se tem um diagnóstico, é que se vai se fazer, então, a reposição, vamos dizer assim, muito detalhada de qual nutriente, qual que é o mineral que está faltando, qual que é aquele elemento químico para que possa se produzir mais e com eficiência. E com um grande objetivo, economia. Nós precisamos muito reduzir o custo. Você falou aqui dessa interpretação de dados. Isso é extremamente importante, porque não basta eu ter resultados. Não. Hoje, as pessoas acham assim, não, eu entro aqui no Google, resolvo, vou digitar alguma coisa aqui e vou procurar. A figura do geragrônomo, do técnico agrícola, ela é muito importante. Agora, associada a toda essa conjuntura, tudo hoje que a gente dispõe de tecnologia para que isso possa ser usado. Então, nós vivemos aí a era digital. A agricultura no Brasil, ela atravessa um período muito importante, que ela está atravessando, vamos dizer, um portal limiar de se colocar o que nós temos de melhor, de tecnologia de plantio e de colheita. E todo esse manejo que é feito, que a Embrapa vem desenvolvendo há tanto tempo e que no Brasil nós exportamos essa tecnologia aliada à tecnologia digital. Hoje, a integração, toda a estrutura tecnológica embarcada nos equipamentos, ele precisa ter essa ligação. O que tem de dados, o que foi prospectado aqui no solo, o que está sendo projetado para aquela planta e o que vai ser colhido. Afinal de contas, o que nós temos que ter é maior rendimento por hectare, maior ganho de massa, se for, por exemplo, grãos. Nós precisamos ter redução de custo, maior rentabilidade. A questão dos bioinsumos, a gente vê no Brasil crescendo cada vez mais, inclusive com o Ministério da Agricultura abrindo plataforma, Goiás também. Essa política do bioinsumos, ela vai permanecer ali? O produtor pode e deve fazer esse investimento? O produtor pode e deve. Primeiro que o investimento se comparar hoje, o bioinsumo com os químicos, a diferença vai dar, eu vou falar aqui com muita segurança, eu sei que a sua audiência é muito grande e boa parte dos produtores e agronotecos estão nos ouvindo, nós podemos garantir em 30%. Você fala, mas é muito? É. Se você comparar a tonelada de um químico com a tonelada de um bioinsumo, é diferente. Agora, a gente não pode confundir com outros produtos. Se for falar de aminoácidos, são outros produtos. Existe uma gama imensa. O governo federal tem feito um importante trabalho. Em 2016 foi regulamentado o que se chama de bioinsumos e também técnicas de condicionadores de solo, remineradores de solo. Existe agora uma legislação que tem norteado. O que se precisa fazer, o desafio agora é, primeiro, nós temos linhas de crédito para isso, que não tem, nós vamos ter uma linha de crédito específica e nós precisamos também que haja maior incentivo para essa iniciativa. É um caminho importante, é uma volta às origens. Hoje é um consenso, nós, os técnicos, os engenheiros agrônomos, em que os solos hoje são férteis, mas eles não são produtivos. O desafio é fazer um solo fértil e se tornar produtivo. E isso é com muita técnica, com muito insumo, porque muita gente tem uma excelente terra, vamos dizer assim, no linguajar mais fácil, mais popular, mas ele não consegue tirar alta produtividade. E aí essa alta produtividade está diretamente a se condicionar o solo. Condicionar o solo, na verdade, é devolver ao solo as características naturais que ele tinha, ou que ele tem, mas que por excesso, por exemplo, de adubação, excesso, por exemplo, de irrigação, então aquele solo está comprometido, ele não está disponibilizando. E aí você pode observar, existem vários relatos de, por exemplo, pivô. Pivô acontece muito isso. Tem água, tem nutriente, mas não está produzindo. Eu já encontrei pivô que acabou praticamente chegando a 50 sacas por hectare. Parece absurdo, mas acontece. Bom, nosso tempo está esgotado, eu quero agradecer a sua presença. E a qualquer momento a gente volta a conversar mais, porque o assunto interessa e o produtor quer saber sempre mais. Muito obrigada, Randa. Eu que agradeço a oportunidade, produtor rural e técnicos agrícolas e agrônomos. Creiam, a revolução na agricultura agora, como o Alisson Paulinelli fez com a calagem, hoje é dos remineralizadores de solo e condicionadores de solo. Amanhã a gente volta com mais notícias e informações para você. Como eu disse, amanhã temos o Jorge Safe falando conosco.